Num saco de estofa com ímbio amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro, Bainha de couro e um velho facão Tenho um par de esporas, um arreio e um laço Um punhal de asco e um rabo de tatu Tenho uma guaiaca ainda perfeita